Olá, quase 10 milhões de famílias já pagam mais barato pela conta de luz. É a tarifa social de energia elétrica que oferece desconto para quem tem baixa renda. A meta do governo é ampliar ainda mais o benefício e chegar aos mais de 16 milhões de inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Como atingir esse objetivo e como ter acesso à tarifa social? É o que a gente vai saber agora com Cláudia Badini, diretora do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela é a nossa convidada de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, quais são os requisitos para se ter acesso à tarifa social de energia elétrica? Bom, atualmente, para que uma família tenha acesso à tarifa, ela tem que estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais. Então, ela tem que ter renda até meio salário mínimo per capita por mês, né? Então, essas famílias, normalmente, já estão lá cadastradas e agora elas têm que, na verdade, ter a informação de que elas têm esse direito da tarifa social de energia elétrica. Nós já temos lá mais 6 milhões de famílias que estão no cadastro e que precisam simplesmente procurar uma concessionária. Então, levar a sua conta de energia elétrica, mostrando que estão no Cadastro Único, né? Existe um módulo de pesquisa que a concessionária de energia elétrica vai estar verificando. E, então, essa pessoa passa a ter direito a ter uma redução significativa, em alguns casos, na sua tarifa. Isso é automático? Ela vai à concessionária, mostra que é do cadastro e tem, na próxima conta, já o desconto? Exatamente. Na verdade, a concessionária só vai identificar se ela está no Cadastro Único no perfil de renda, que é meio salário mínimo per capita. E, estando, essa família já automaticamente, a concessionária já faz a vinculação do domicílio dela, daquele endereço, que vai estar recebendo esse desconto. O desconto, ele vai depender do quanto que ela gasta de energia elétrica por mês. Mas tem, assim, uma média? Dá para citar um exemplo? Olha, ele pode chegar, por exemplo, até 65% do valor da tarifa. Então, quem gasta, por exemplo, até 30 kW, ele gastaria R$ 10,00 por mês, ele vai pagar, na verdade, R$ 4,50, ao invés dos R$ 10,00 de conta de luz no final do mês. E aí, vai dependendo. Conforme vai aumentando o consumo da energia elétrica, o desconto vai se reduzindo. Mas chega até 10% em quem gasta 200 kW, né? Parece pouco, mas deve fazer muita diferença para quem precisa, né? É, porque a gente está falando de uma família que recebe até R$ 311,00 por pessoa a mês, a gente vê que não é muito, né? Vale a pena para ela. Bom, antes a tarifa era feita com base no baixo consumo. Então, a gente tinha muita gente com casa na praia fechada e com desconto na conta, né? Hoje, então, não é mais assim. Não, hoje não. Hoje é mais justo. Exatamente. Então, a legislação atual, ela vai estar focada na baixa renda. E por isso, então, o cadastro único que tem esse, o cadastramento das pessoas com esse perfil é que é usado de referência para a concessão da tarifa social. Agora, as pessoas de baixa renda, elas sabem que tem esse direito? Que existe essa tarifa social, que elas podem pagar uma conta de energia mais barata? Então, o que acontece? As pessoas, quando elas fazem o seu cadastramento, a sua inscrição no cadastro único dos programas sociais, elas têm em mente que elas podem se beneficiar do programa Bolsa Família. Mas elas não entendem, ou então, pelo menos nós precisamos melhorar a nossa comunicação, no sentido de mostrar que elas têm acesso a vários outros programas, né? O Bolsa Família é um dos programas que ela pode acessar via cadastro. Para isso, ela teria que ter, então, renda até R$ 140,00 per capita mês, né? Mas a tarifa social é um outro programa, que ela pode ter até uma renda um pouco superior à delegibilidade do Bolsa Família, para ela poder ter. Agora, nós vamos ter também o telefone popular, né? E tem outros programas, Bolsa Verde, uma série de outros, que se a família está no cadastro único, ela se torna apta a receber esse tipo de ação de programa governamental. Então, por exemplo, se ela recebe o Bolsa Família, ou recebe o Bolsa Verde, ou o BPC, ela ainda assim pode ter desconto na conta de energia. Exatamente. Ela ter acesso a um programa, não anula ela participar de outro. Exatamente. Pelo contrário, né? A ideia é justamente que você afetar o máximo de ações possíveis, né, para essas famílias que têm baixa renda. Inclusive, no caso do BPC, em alguns casos, essas famílias não estão no cadastro único ainda, porque não existe uma obrigatoriedade nesse sentido, embora a gente esteja fazendo um trabalho para cadastrar todos do BPC, essas famílias também têm direito à tarifa social de energia elétrica. Então, elas têm que simplesmente mostrar o número delas do BPC na concessionária e elas também recebem o desconto da tarifa. Tá. E como é que foi, assim, da parte das concessionárias, para vocês fecharem esse acordo, foi muito difícil? Olha, na verdade, já vinha, os estudos vêm sendo feitos já há muito tempo, né, justamente por esse perfil que você falou. Muitas pessoas de classe média, classe alta, até às vezes, por ter uma casa de veraneio, acabavam usufruindo de um desconto na tarifa. Então, isso já vinha sendo pensado. Então, inicialmente, além desse baixo consumo, se passou a beneficiar quem era beneficiário do programa Bolsa Família, mas aí, com uma atualização dessa legislação, né, a partir do ano passado, deixou efetivamente de ser a partir do consumo, simplesmente. E, para isso, para ter acesso, as pessoas têm que estar, então, no Cadastro Único. Então, foi um processo de construção coletiva, junto com a ANEL também, né, com a Agência Nacional. E, então, a gente foi chegando a esses parâmetros, né, para a concessão da tarifa social de energia elétrica. Bom, e onde ainda a tarifa social de energia elétrica precisa chegar? Olha, na verdade, em vários lugares do Brasil, né, em praticamente todos os estados, existem pessoas que estão no Cadastro Único, né, e que podem acessar a tarifa social de energia elétrica. Então, por isso, essa é uma informação que é relevante para todo mundo, né, vários estados, estados grandes, como São Paulo, a Eletropaulo, por exemplo, está fazendo já um trabalho de tentando cadastrar, porque tem famílias que não estão no Cadastro Único ainda, né. Nem sabem, né, que tem direito a isso, né. Exatamente. Então, existem, às vezes, alguns casos da necessidade de fazer o cadastramento dessas famílias, né. Então, a gente também indica, quer dizer, quem tem esse perfil de renda, né, de até meio salário mínimo de renda per capita a mês e não está no Cadastro ainda, são famílias que devem procurar a área de assistência social ou o centro de referência da assistência social no seu município para buscar fazer o cadastramento. Em outros casos, a família já se cadastrou há muito tempo atrás, então é necessário que ela mantenha uma atualização desses dados cadastrais, né. Então, se a família já se cadastrou há muito tempo, ela tem que atualizar esse cadastro também para poder ter direito, não só a tarifa social de energia elétrica, mas essa série de outras ações que são ofertadas para quem está no cadastro, além do Bolsa Família. Na parte do Ministério, está havendo essa estratégia para melhorar essa comunicação, para levar essa informação até essas famílias? Como é que vocês estão pensando nisso, planejando isso? Então, nós trabalhamos muito juntos com a Neel e com a Brad, né, que representa todas essas concessionárias de energia elétrica. Então, a gente trabalha direto com as concessionárias, mas agora nós estamos trabalhando também no material informativo, né, para chegar realmente para essas famílias que são cadastradas e que não sabem ainda que têm esse direito, então nós vamos estar agora fazendo um trabalho mais massivo nesse sentido. E também junto com as concessionárias, porque também você precisa estar recorrentemente fazendo treinamento, a capacitação para que eles saibam exatamente o que é a tarifa social, o que é o cadastro único, né, porque eles acabam ajudando a gente a explicar até para as famílias que, às vezes, ela tem realmente o perfil para ter a tarifa social, então ela tem que, antes disso, ser cadastrada no cadastro único e para isso ela tem que buscar a área de assistência social no município. E uma outra frente também é a busca ativa, né, do próprio MDS, né, que vai até a pessoa. Exatamente, né, desde o programa Brasil Sem Miséria, a gente tem atuado muito fortemente na busca de famílias que têm perfil para estarem no cadastro único, mas que ainda não foram cadastradas. Então, a gente faz um esforço com vários parceiros, né, e aí os concessionários de energia elétrica são um desses parceiros, mas o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, do MC Bio, com Bolsa Verde, do INCRA e vários outros parceiros na área de saúde, e educação também estão ajudando a identificar famílias com perfil que ainda não estão no cadastro único. Vocês acreditam que essa tarifa social de energia elétrica é um mecanismo importante para se combater a extrema pobreza no país? Ah, sem dúvida, né, eu acho que a ideia que o cadastro único proporciona, que é de integrar uma série de ações para ofertá-las, né, para as famílias é fundamental e a tarifa social faz parte disso, porque nós sabemos que uma parte relevante das famílias vai, de fato, para o pagamento de serviços públicos, de serviços de energia elétrica, a telefonia, então se a gente puder reduzir esse gasto, né, é uma parte relevante, não é a única, nós temos que investir em outras áreas, mas faz parte e é importante também. Bom, vamos falar um pouquinho do cadastro, como é que funciona, quantas pessoas hoje fazem parte desse banco de dados do MDS? Olha, o cadastro hoje, ele tem um pouco mais de 22 milhões de famílias cadastradas, né, porque são todas as famílias hoje no Brasil que têm renda, então até meio salário mínimo per capita, ou até três salários mínimos na renda total da família, elas são perfil para serem inscritas no cadastro único. É claro que se o município ou o Estado utiliza também o cadastro para referência, eventualmente, mesmo com outro perfil de renda, essa família pode estar no cadastro único para se beneficiar de um programa estadual, municipal. Então, esse é o universo que nós temos no cadastro hoje. Bom, a gente sabe que são 16 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza, então o cadastro vai além disso, né? Vai além disso, porque quando a gente olha o que é o conceito da extrema pobreza, ele está usando 70 reais per capita por mês, né, então uma família teria que viver, cada integrante da família ter pelo menos 70 reais para passar o mês, né, e o cadastro único, ele vai além disso, ele abarca uma população um pouco maior, inclusive que é a população do próprio Bolsa Família. O Bolsa Família também vai um pouco além desse perfil da extrema pobreza, né, da miséria, vamos dizer, que é o de 140, então realmente o cadastro ali é mais amplo do que as 16 milhões de pessoas que o Brasil Sem Miséria tem por alvo. Bom, e é também uma ferramenta importante para os outros programas sociais do governo, né? É, ele é uma ferramenta importante porque a gente tem todo um processo de atualização, que é feito, por isso que é fundamental que as famílias façam essa atualização sobre qualquer mudança, ou na composição familiar, ou no endereço, ou mesmo na renda, é importante. Manter sempre atualizado, né? Tem que manter esse cadastro atualizado porque ele é referência para várias políticas, né? E como ele faz um mapa da população de baixa renda nos municípios, ele também ajuda os municípios, os estados, até no momento de planejar, de formular a política pública. Então ele direciona, né? Ele mostra quais são as vulnerabilidades, quais são os problemas que se tem de moradia daquelas famílias, porque o cadastro é muito amplo, ele pega características do próprio domicílio da família, né? E de cada um dos integrantes da família. Então, por exemplo, qual o nível de escolarização de cada um. Então isso possibilita que ações mais focadas para as necessidades dessas famílias sejam formuladas em cada território. Bom, só para a gente reforçar, para fazer parte desse cadastro, tem que fazer o quê? Olha, primeiro a família tem que ter perfil para isso, né? Então até meio salário mínimo de renda per capita a mês, ou seja, ela tem que receber até 311 por pessoa ali no mês, né? E aí ela busca então ou um centro de referência da assistência social, que com certeza eles sabem onde dar informação, se eles não fazem o cadastramento ali, eles vão saber informar. Porque normalmente a área de cadastramento, existem municípios que trabalham com postos de cadastramento, né? Então vai depender da estrutura que o município montou para isso. Mas essencialmente o cadastro único está na área de assistência social, que é a responsável por efetuar o cadastramento dessa família. Uma vez que ela esteja dentro do cadastro único, ela pode pegar a sua conta de luz, ir até a concessionária, né? Mostrar o seu número do NIS, que ela tem e passa a ter, cada um integrante da família tem um número que é o NIS, né? E a partir desse número ele mostra lá na concessionária e pode acessar também a tarifa social de energia elétrica. As prefeituras também podem auxiliar nesse trabalho? Ah, sem dúvida. As prefeituras são parceiros mesmo do Ministério de Desenvolvimento Social. Atuam muito junto, tanto para o cadastramento, né? Eles que têm essa responsabilidade, quanto também dentro do programa Bolsa Família. Tá certo, Cláudia. Muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Até uma próxima. Até a próxima. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.